E a Rupi Calçados, fabricação própria, aqui você tem muita promoção. Dá uma olhada nas papetes, também nos sapatênis e tênis, do 20 ao 27 por apenas R$ 25,00 a vista. Do 28 ao 35 por apenas R$ 30,00 a vista. Agora tem os tênis de LED, do 20 ao 34, de R$ 79,00 por apenas R$ 50,00. Tem também as novidades, coleção outono e inverno, das botas, hein? Do 20 ao 27, R$ 35,00. Do 28 ao 34, R$ 40,00 a vista. Tênis adulto, R$ 79,00 por apenas R$ 59,00 a vista. E agora as rasteias, do 34 ao 40, adulto, só R$ 25,00 a vista. Domingos Ura, 152 Ibiriguí, fabricação própria, qualidade e atendimento, você encontra aqui, onde? É a Rupi Calçados.